Boa tarde pessoal, tudo bom? Espero que sim, tá? Desejo que estejam todos bem. Hoje eu vou plantar uma Orquídea Catleia sem substrato, dentro do Cachepô, mas sem substrato. Eu fiz esse plantio há pouco tempo e deu muito certo. Então, muitos que entraram no meu canal não tiveram a oportunidade de ver porque foi bem no início que eu fiz esse vídeo. Então, eu já pensei em fazer novamente porque muitos não viram. Porque está bem no início, como já teve muitos outros, as pessoas andam um pouco sem tempo de ficar visualizando vídeos. Então, como já faz muito tempo que eu coloquei, então, que eu postei, desculpa, vou fazer novamente, tá? Então, vou começar. É assim, aqui está o Cachepô, sem nada, observe, sem nada, vazio totalmente. Limpei, essa é a Catleia que eu vou colocar, linda, ó. Não é? Olha que linda. Linda demais. Como já está terminando a floração, curti ela muito, curti bastante. Então, já vou replantar, né? Acho que já está na hora. Então, vamos começar. É, para adiantar um pouco o vídeo, para não ficar tão longo, eu limpei, mas as raízes estão boas. Ó, tá vendo? Lavei, todas as limpinhas, tá vendo? A da haste floral, essa ó, é uma capinha, essa capinha protetora. É, vocês só tiram ela quando ela escurecer por completo, porque ela já está escurecendo, mas ainda não escureceu por completo. A hora que escurecer, eu tiro. Por enquanto, ainda vou deixar ela aqui, né? Ó, porque ela protege a haste, né? Floral. Então, está muito bonito. Acredito que vai dar muito certo, né? Como deu certo a outra, eu até trouxe para mostrar, porque já enraizou. A outra está, já faz tempo que eu fiz. Então, ela já está bem enraizada. Eu vou mostrar para vocês no final do vídeo, o resultado desse plantio aqui, tá? Que dá muito certo. Então, começando, né? Primeiro, limpei a planta, lavei, tirei tudo que não prestava, raiz esposa, tudo que não estava bom, tirei. E ela está limpinha. Então, agora sim, está na hora de plantar, né? Então, vamos começar. Então, assim, eu coloco, ó, cachepô vazio, não tem nada. É sem substrato. E dá muito certo, viu, gente? Eu fiz, né? E vou mostrar para vocês o resultado. Dá muito certo, ficou muito bom. Eu esperei também enraizar bastante para me mostrar para vocês, né? Já com um resultado, assim, um resultado, assim, com mais certeza, né? Porque, lógico, que eu sabia que ia dar certo, né? Mas é tão bom mostrar uma coisa que deu certo e vocês verem se valeu, né? É tão bom para dar certo. Então, é um plantio muito bom e gostaria que vocês fizessem, porque é um plantio muito fácil de fazer e um plantio, assim, que dá certo, tá? Esse pode colocar aqui, ó, porque a gente amarra direto na caixinha, no fundo da caixinha. Se vocês não quiser com arame verde, pode ser com enfoque gato também, tá? Não conselho. E, como eu sempre falo, cordão não conselho, porque cordão apodrece. Deve ser esse arame encapado ou enfoque gato, que é o mais, é o que dá mais certo, né? Mas é um plantio fácil, um plantio que dá certo, porque se... Vamos pensar, né, gente? Vamos pensar. Na natureza, não é assim? É ela nos troncos, não é assim? Então, aqui também vai ser, ela nos troncos. Então, por que não dá certo? É lógico que dá certo, não é? Então, vamos plantar, dá certo. Tanto é que eu fiz a outra e tá bonita, enraizada. Então, eu falei, vou fazer outro, né? Porque para os novos que entraram, que chegaram no canal, talvez não tiveram oportunidade de ver, eu vou fazer esse, que é assim, né? Não tem oportunidade de ver novamente. Quem já viu, né? A gente que gosta de orquídea, a gente não cansa de ver, não. Às vezes, a gente até já viu, né? Vê de novo. Mas não importa, porque a gente que gosta de orquídea, gosta de sempre, tá? Até revendo, por que não, né? Já viu, mas revê, não é? Eu já vi vídeos que eu postei e que colegas minhas, né? Postaram também, assim, bem parecido, talvez não igual, assim. Porque cada um tem o seu cultivo, o seu plantio diferente, né? Mas que todo mundo faz o plantio, assim, é diferente. Cada um tem o seu jeito, não é? O meu jeito é um de outro e é outro jeito. E a gente respeita todo mundo, não é? Todo mundo, cada um tem o seu gosto, né? O seu jeito de fazer e procurar. É como a gente sempre sabe que tanto eu, como meus colegas, sempre procura fazer o melhor, né? Fazer o que é certo, passar o que sabe, né? É lógico. Então, assim, ninguém tá errado, não. Todo mundo tá certo, somente o plantio pode estar um pouquinho diferente um do outro, mas dá certo também, viu? O KID é uma planta que dá gosto você mexer com ela, você trabalhar com ela, cuidar dela, né? Um plantinho que vale a pena. Então, é só alegria mesmo, né? Muito bom, gente. Uma terapia. Muito gostoso mesmo. Eu sou muito feliz por ter meu canal, por ter vocês comigo, né? Eu tenho inscrita tão fiel que tem dia que eu penso assim, gente, porque eu penso assim, gente, eu tenho que fazer, porque a minha inscrita, aí eu lembro até o nome, né? Porque são muitos de horas que eu esqueço, mas... Aí eu penso assim, não, mas a minha colega vai entrar e não vai ver meus vídeos, porque hoje eu não postei. Aí eu lembro dela, porque assim, dela, não delas, porque são muitos, fiéis, são muitos, nossa, infinidade. E eu, outro dia, uns tempos atrás aí, eu tive um pouquinho doente, uma alergia, né? Problema aí de alergia e fiquei sem gravar. Aí, quando eu entrei, Olhei e falei, eu fui ler os comentários, uma colega me falando, cadê você, né? Achei tão bonitinho, né? Sentiu foto de mim e até falou que eu estava sumida. Mas foram poucos dias, não parece que foram quatro dias só que eu deixei de filmar. Foi só quatro dias, mas esses quatro dias pra mim foi muito tempo, porque, gente, a gente que acostuma, né? A gente todo dia quer filmar, mas eu estava meio doente mesmo, meio disposta. Aqui, gente, como fica, ó, assim, tá vendo? Aí, o que passa aqui, ó, vocês tiram, tá? O excesso, né, que passa do enfoque gato, vocês tiram, corta, né, ó. Fácil. Já tá pronto. Gente, esse é um plantinho tão rápido. Olha, tá vendo? Amarradinha. A planta amarrada pelo fundo. Olha, já tá prontinho. Gente, é um plantinho fácil, que dá certo, sem substrato e bonitinho. Uma gracinha, não é? E a planta fica tão firme aqui, gente, que vocês podem puxar pela planta. Olha, eu estou puxando pela planta. E tanto que ela tá firme. Por quê? Porque ela é presa embaixo. Deixa eu dar pra vocês verem aqui. Ela é presa embaixo, ó. Né? Por aqui, talvez não dê muito certo. Ó, tá vendo? Agora sim. Deu certo pra ver aqui também. Então, é isso, ó. Fácil e dá muito certo. Eu vou mostrar pra vocês o vídeo já que eu fiz, conforme eu falei já tem um tempo. E que deu muito certo. É, por isso eu tô fazendo isso, né? Vou terminar de fazer isso, depois eu mostro. Então, depois disso aqui, gente, pode deixar desse jeito aqui. Né? Porque, põe um trouxinho de adubação aqui do lado. O araminho, né? Eu vou colocar o araminho. Se você tiver o de três, o de quatro, melhor. Um de cada lado, né? São quatro. Se tiver o de três só, né? Porque, às vezes, não encontra pra... Não encontra na cidade, né? Como dessa vez eu não encontrei de quatro perninhas. Só encontrei de três. Então, mas eu aprendi a fazer, tá? Aprendi e vou passar pra vocês. Então, não vai acontecer mais de ter que colocar de três perninhas. Porque eu mesma vou fazer. Eu gosto muito de fazer as minhas coisas. Então, eu aprendi a fazer. E vou fazer de quatro. Então, não vai ter problema mais de faltar, né? Sempre vou ter. Porque eu mesma vou fazer. Porque na cidade da gente, às vezes, falta, sabe? Às vezes, a gente quer comprar, não acha. Quer fazer o vídeo e falta alguma coisa. Aí, eu falei. Gente, não tenho. Mas, eu vou fazer esse de três perninhas mesmo. Aí, eu vou aprender a fazer de quatro. E de três também. E aprendi, né? Aprendi. Então, eu vou passar pra vocês, tá? Aqui, olha. Eu vou passar pra vocês. Olha, gente. Que bonitinho que é. É lindo. Olha. É lindo esse plantinho. É muito bonito. Olha. Olha, gente. Não é lindo? Não é? Nossa. Bonito demais. Olha, gente. Aqui. Muitas pessoas. Amigos meus. Nesse caso aqui. Pode cortar. Até acho floral já. Mas, a gente fica com uma dó. Quer curtir um pouquinho mais. Certo? E, como eu não mexer muito com as raízes. Não vai ter problema não. Eu vou deixar. Mais um tempo. Então, assim. Ah. Tá prontinho. É isso mesmo. Tá? Ó. É. Agora. Tem gente. Que. Tem muito medo. De deixar a orquídea assim. É. Sem substrato. Né? Talvez. Não só o medo dela desidratar. Mas, também. Talvez. O clima da sua cidade. É muito quente. Né? E. Rega. De manhã. E de tarde. Por ser tronco. Né? Não é tronco. É uma caixinha de madeira. Mas, é a mesma coisa. É madeira. E fica com medo. Então, nesse caso. Coloca. O esfagno. Uma caminha ralinha. Ó. Uma caminha ralinha. Aqui embaixo. Tá? Porque aí. Não precisa ter medo mesmo. Tá? Porque aí. Vocês vão pôr em cima. Da raiz. Longe do risoma. Viu gente. Longe do risoma. Só na raizinha mesmo. Uma caminha levinha de esfagno. Tá? Não precisa pôr muita coisa não. Uma caminha levinha. Isso é assim. No caso de. Pessoas que tem medo de deixar. Só. Só. A planta. Né? No cachepô. Mas. Também. No caso. Que o clima seja muito quente. Né? Então é bom ter o esfagno. Porque o esfagno. Me ajuda muito na umidade. Né? Pronto. Gente. Já fiz. Que gracinha. Ó. Dá pra você ver. Tá vendo? Coloquei lá no finalzinho. Então assim. Vou mostrar pra vocês. O que eu fiz e que deu certo. Olha que gracinha. Olha o rezamento disso. Tá vendo? Então mesmo plantio. Tá? Essa é a que eu falei. Que eu já fiz. Tempos atrás. Né? E muita gente. Às vezes. Não assistiu essa aula. Então. Tô mostrando. Ó. Dá muito certo. O rezamento. Muito bom. Não é? Então vocês podem ficar tranquilo. Tranquilo. Viu gente? Que é um rezamento. Olha. As ponteiras. Bem verdes. Bem bonito mesmo. Igualzinho. Viu? Ó. O plantio é o mesmo. Tá? Esse. Que eu acabei de fazer. É o mesmo desse que eu tô mostrando. Então. É assim. Tô mostrando pra vocês. Que dá certo. Viu gente? Olha lá. Que lindo. De dentro. Talvez vocês verem pouco. Mas olha dentro. Por fora. Já estão saindo. E é rapidinho. Viu? Foi rápido. Que enraizou. Porque. Eu não lembro. Mas. Foi mais. Tempo atrás. Um pouquinho. Então. Eu fiz isso. Pra vocês verem. Quem não tinha. Quem não teve. É. A oportunidade. De ter assistido. Aquele vídeo. Esse. Agora. Pra vocês verem. É a mesma coisa. Vocês viram que deu certo. Não é? Por isso. Eu repeti o plantio. Então. É isso gente. Quem gostou. Compartilha. Se inscreva no canal. Dá um like. Tá? Obrigada. Por assistir. Pela companhia. Fica com Deus. Tchau.